Este fato aconteceu no Mário Andreasa em Bahia e foi por volta das 20 horas. O casal que estava, que teria passado o dia bebendo com amigos lá em Bahia, quando foi à noite e rolou uma discussão entre eles. O homem parece que sentiu ciúme da mulher em alguma situação. Começaram a discutir, conversar, mas a conversa passou dos limites. Ele pegou um copo que estava na mesa e começou a brigar com a mulher. Só que ele jogou o copo na cara da esposa. Após isso, a esposa correu gritando, pedindo socorro e ele no pinote fugiu. Ela foi atendida pelos policiais militares da cidade de Bahia, foi trazida aqui para a delegacia da mulher que acompanhou este caso, foi ouvida uma medida protetiva, né? Ela pediu uma medida protetiva para que este homem não chegue perto dela e agora ela está escondida na casa de parentes com medo. O homem, ele tentou fugir, claro, com medo, covarde, correu, mas os policiais militares começaram a fazer rondas ali pelo Mário Andreasa e conseguiu encontrar este homem de 38 anos e prendeu em flagrante. Ele foi conduzido aqui para a central de polícia, a delegacia da mulher, e nesse momento ele se encontra na carceragem, aguardando a audiência de custódia para decidir o que será da vida deste agressor que deu com um copo na cara da esposa. Trabalho importante realizado pela polícia militar em conjunto com a polícia civil que tirou este homem perigoso aí que agrediu esta mulher de circulação. Terrível, um caso terrível. Mas, gente, o homem foi preso com uma arma de fogo. Foi no final da manhã de hoje, ali na comunidade Tito Silva, ao vivo, Poliana Sorrentino traz informações para a gente na tela aqui do Povo na TV. Poliana! Oi, Flávio, falando ao vivasso aqui direto da central de polícia, uma prisão que acabou de acontecer pelas equipes da Rotam da Polícia.